Eu sou da Venezuela, mas eu mudei para o Brasil quando eu tinha 16 anos de idade. Desde que cheguei aqui, sempre fui muito estudiosa e trabalhadeira. Então, eu comecei a ter minhas coisas desde muito nova. Ainda morando com os meus pais, eu já comecei a dar entrada na minha moto, logo depois eu dei entrada num apartamento, eu fui subindo de cargo na minha empresa e comecei a ter uma vida estável. Mesmo, às vezes, eu não ficando num trabalho como eu gostaria de ficar e crescer na empresa como eu gostaria de crescer, eu sempre tive muita praticidade, facilidade, rapidez em arrumar trabalho. E por conta da minha dedicação, né, de eu cumprir o horário sempre da forma certa, de tentar sempre ser positiva, eu sempre fui bem remunerada ou talvez a minha forma de enxergar o mundo que sempre foi muito positiva. Aí teve uma vez que eu já estava com o meu apartamento, minha moto, meu trabalho, eu decidi que gostaria de explorar o meu lado romântico. E eu conheci um rapaz. Esse rapaz, ele era muito bonito e incrível e legal e nós começamos a conversar. Só que ele morava em outra cidade. E ali nós começamos a conversar muito, a bater muito papo e ele, né, tinha também a casa dele, ele tinha o trabalho dele e ele pensava, poxa, eu tenho minha casa e meu trabalho, você tem casa, trabalho e sua moto. Se a gente se junta, a gente vai ter muitas coisas. E eu acredito que o sonho de muita menina é ter um relacionamento, é casar. E quando a gente encontra uma oportunidade, a gente não pensa duas vezes, né? Lá foi eu, larguei o meu trabalho e decidi largar tudo pra trás pra começar uma vida com ele. Eu cheguei a morar lá na casa dele. A casa dele não tinha, assim, muitos móveis, não era mobiliada, nada do tipo. Então, eu, loguinho, arrumei o emprego, como sempre tive facilidade, comecei a trabalhar e todas as vezes que eu ia conversar com ele, né, eu não entendi porque ele trabalhava e ele nunca tinha dinheiro. Sempre que nós íamos comprar algo ou quando nós íamos ter projeto de comprar um móvel ou construir algo juntos, ele nunca tinha dinheiro. Sempre era eu. E por conta dessa minha independência de conseguir comprar minhas coisas e ter a minha vida, eu não esperava muito por ele. E quando eu via que ele tinha dificuldade de comprar algo, aí eu ia lá e fazia, principalmente se eu queria comprar algo, né? Eu gostaria que fôssemos juntos, mas não era assim. Então, rapidinho, eu mobiliei a casa inteira. E de pouco a pouco, a gente foi crescendo e era sempre muito questionável pra onde ia o dinheiro dele. Mas ele nunca me dizia. Ele sempre conseguia condenar a situação, ele sempre conseguia me dar uma desculpa plausível. E eu era muito apaixonada por ele, né? Eu amava muito ele. Então, eu acredito que isso também me cegava um pouco pro que a nossa relação poderia estar encaminhando. Até que chegou um dia em que ele saiu com a minha moto. E ele simplesmente demorou e voltou do outro dia de madrugada sem ela. E claro que eu fui questionar, primeiro, onde ele estava e, segundo, cadê a moto, onde a moto estava. E foi quando, assim, aparentemente falando, eu percebi que ele não estava bem. Ele estava drogado. E foi quando eu comecei a pressionar e ele me contou que ele era usuário de droga. E que ele tinha deixado a minha moto por conta que ele cheirou a noite inteira. E até, né, ele pagar, alguma coisa tinha que ficar com os caras lá. Foram duas informações muito pesadas pra mim. Primeiro, ele ser viciado em drogas. E, segundo, ele ter deixado algo que eu conquistei na mão de pessoas por conta do vício dele. E ali, eu comecei a ficar doente psicologicamente. Porque eu comecei a agir como uma médica. Eu peguei a responsabilidade de querer curar ele. De querer tratar ele, né? Então, eu chorava. Eu pedia pra ele parar. Pra ele não fazer. Pra não mexer com isso. Que eram as nossas coisas. Que eram as nossas vidas. A nossa vida. Só que, com o tempo, depois que ele me contou, ele se sentiu confortável pra agir como ele realmente era. E ele mostrou que ele era totalmente ligado às drogas, ao vício, ao crime. E eu fui ficando cada vez mais doente. Até que eu procurei um médico e fui diagnosticada com depressão. Eu tava depressiva. Eu tava muito doente por tudo que eu passei no meu passado. Desde a infância. O motivo pelo qual eu saí de Venezuela pra vir pro Brasil. E o meu relacionamento não estava me ajudando a me curar. E até que teve uma vez que a gente começou a bater de frente. Porque eu queria que ele não fosse pra esse caminho. Porque, querendo ou não, era o meu trabalho. Meu dinheiro. Minhas coisas que eu comprava. Que tava tudo em jogo. E um dia ele chegou em casa e me disse que ele seria o próximo Pablo Escobar da cidade que a gente morava. E eu falei pra ele, pelo amor de Deus, pra ele não fazer isso. Eu implorava. Eu chorava. Eu tinha ansiedade. E um dia ele saiu. E quando ele voltou. Ele voltou com muita droga pra dentro de casa. Muita droga dentro de casa. Muita. Como eu sempre fui muito apaixonada por ele. E mesmo ele vindo. Me contando que era viciado. Me contando que ia virar o Pablo Escobar. Me trazendo drogas pra casa. Sumindo com a minha moto. Falando que não queria largar aquela vida. Porque aquela vida ele gostava. Ele sentia prazer naquela vida. Porque se eu amava. E ele amava aquilo. Se eu não deixava ele. Por que ele deixava aquilo? E ele acabava conseguindo me manipular com as palavras. E como eu sempre aceitava. Mesmo chorando. Pedindo. Eu digo que eu aceitava por eu não sair daquela situação. Porque eu tinha livre arbítrio de sair. Ele não acreditava que eu teria coragem de sair. Porque eu nunca o fiz. Até que um dia eu decidi que ia embora daquele lugar. E de fato eu fui. Ele veio desesperado. E quando ele tentou fazer com que eu voltasse. Eu não voltei por amor. Ele começou a querer com que eu voltasse com a dor. Ele me ameaçava. Ele se ameaçava. Ele falava em me matar. E falava em se matar. E eu percebi que eu não estava segura. E foi quando eu recebi ligação da minha família. Falando que ele estava ameaçando a família. Porque ele sabia onde os meus pais viviam. E que ia atrás dos meus pais até me encontrar. E como eu sabia que ele era muito envolvido com pessoas criminosas de verdade. Que realmente ele tinha subido o nível dele de drogado e viciado. Para drogado e viciado. E que andava ali de frente com os traficantes. Eu estava colocando a minha família em risco. Eu tive que colocar o meu apartamento à venda. Tudo de forma virtual. Trocar o meu número de telefone. Falar com os meus pais. Mandar dinheiro para os meus pais. Tirar os meus pais da casa deles. Trazer os meus pais para morar comigo. No apartamento que eu tinha alugado. No lugar onde ele não fazia ideia. De onde poderia ser a mais de mil quilômetros dele. Recomecei a minha vida do zero. Tive que vender coisas que eu já tinha construído. E hoje eu vivo escondida. Não tenho liberdade nas redes sociais. Não posso usar o meu nome. Não uso as minhas fotos. Os meus pais têm que morar no lugar onde eu moro. Ou recomeçar em um lugar onde ele jamais poderia encontrá-los. Para não tentar usar eles para me achar. E como ele é viciado. Muitas das vezes quando ele usa droga. Qualquer tipo de coisa. Ele tenta entrar em contato com pessoas que me conheciam. E essas pessoas acabam dizendo que sempre que encontra ele. Ele sempre fala que o dia que me achar. Ele vai me manter em cárcere privado. É como se ele não tivesse responsabilidade dos atos dele. Mas o que esperar, né? De uma pessoa que é viciada e que faz o que ele fez. Infelizmente eu acabei com a minha vida. Larguei tudo por conta de uma pessoa. E hoje eu digo que é ele quem tem dependência de mim. Ele quem criou um laço comigo. E não quer me deixar ser eu, viver e ser livre. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Em casar com alguém. Quando a gente é jovem. E encarar essa realidade. De uma forma romântica. Sem pensar nas consequências. Hoje eu digo. Não se entreguem. Não deixe a sua casa, o seu trabalho, a sua vida. Para estar com alguém. Vocês tem que fazer isso juntos. E não você largar tudo para ir até ele. Ele também deveria ter largado algo para vir até mim. Mas como desde o início sempre fui eu que deixei tudo para estar com ele. Ele não teve que deixar nada para estar comigo. Me perdeu. E não aceita com que eu possa ter a minha vida e minha liberdade. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Essa história é muito interessante. Porque essa fase. Esse momento. Em que a mulher. Ela tem uma necessidade gigantesca. De casar com aquele parceiro que ela se apaixonou. E criar várias expectativas. E iludir. Criar uma ilusão. Que vai ser um conto de fadas. Cega. Cega. Real. E muitas vezes a mulher. Para provar o amor. Está disposta. A abrir mão de muitas coisas da vida. Sem exigir. E se impor. Com que o homem faça algo também. Então é muito perigoso. Quando você se entrega para alguém. Sem sentir com que a pessoa também está se entregando para você. Você abre mão de um trabalho. Quando você lá na frente não vê uma expectativa. Ou algo que o seu parceiro pode estar fazendo para te ajudar também. E quando você decide amigar. Fazer as coisas assim. Vamos casar. Vamos juntar. Você pode estar indo por um caminho que raramente vai prosperar eternamente. O mais interessante é vocês terem certeza do relacionamento do amor. Tomarem a decisão de realmente se unirem. Noivar e casar para morar junto. Do que vocês aceitarem largar tudo da vida de vocês. Por um relacionamento que a qualquer momento vocês podem se deixar. Não com um casamento perfeito. E que ele vai durar para sempre. Porque também não. Mas é muito, 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 mas muito difícil. Um primeiro amor. Uma pessoa que deixa tudo da vida dela. Se envolver com alguém. Sem ela se impor. Sem ela pôr limites. Ter regras. E sentir com que realmente essa conexão é recíproca. Nessa história você não vê em momento algum esse homem fazendo algo por ela. Você vê o tempo inteiro ela fazendo algo por ele. E acabou que a dependência dela desenvolveu uma dependência nele. E quando ela quis sair dessa dependência. Ele se sentiu amarrado o tempo inteiro. E infelizmente a maioria dos primeiros relacionamentos são assim. A gente acaba se envolvendo. Juntando. Criando uma dependência. Um evolui. O outro fica. E cria um laço de dependência que não te deixa evoluir. E aí é um relacionamento tóxico. Abusivo. Você fica preso ao ser passado. Você não sabe explicar porquê. Então toma muito cuidado quando você decidir deixar a sua vida inteira. E tomar a decisão de morar com uma pessoa. Casar com alguém. Sendo que você não entendeu. Não escutou. E não teve provas. Reciprocidade. Do amor dessa pessoa também. O que de fato essa pessoa faria. Faria por você. Se você não fizesse isso que você está fazendo por ela. Então. Toma muito cuidado. E se você também já tomou decisões assim precipitadas. Deixou sua vida se envolver com uma pessoa. Que é viciada. Que te coloca em risco. E que não quer te deixar livre. Manda sua história para contar aqui no canal. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. Até o próximo vídeo.